Nothing more for you Música Programa Variedades hoje aqui no CDV de Pantanal no dia do Canta Banco do Brasil Com Léo Chaves E ainda vai ter Raça Negra e Os Menores No programa Variedades sempre vem com a vida Canta Banco do Brasil Pra você Música A Laura Campos aqui que foi uma das parceiras também do evento Juntamente com o professor Roberto França do programa Resumo do Dia E tá aqui hoje prestigiando e veio aqui tirar uma foto com os artistas Bacana te rever novamente amiga Agora com a Massa FM É verdade, Massa Emix FM A Massa é uma das patrocinadoras desse belíssimo evento Juntamente com o Banco do Brasil Temos aqui hoje Léo Chaves Tô aqui prestigiando pra tirar uma foto do Léo Chaves Raça Negra E também Os Menotes Agora é Os Menotes Mas na minha época era César Menote e Fabiano Que eu sou fanzaça de todos eles E eu continuo aqui, Canta Brasil, esse evento maravilhoso Canta Banco do Brasil, né? Esse evento maravilhoso aqui No CDV do Pantanal e mais uma vez aqui com o meu amigo e parceiro de longas datas Luiz Carlos, banda Raça Negra É sempre uma emoção muito grande estar falando com você, te entrevistando Pelas essas longas datas que nós já estamos juntos aí, né Luiz Carlos? Nossa, esse ano Mas é legal estar de volta aqui Depois dessa pandemia Dessas coisas que nós passamos aí E fazia tempo que eu não vinha pra cá Fazia um tempinho Eu até dei uma entrevista numa rádio aqui de Cuiabá Eu vivi durante oito anos aí, né? Praticamente direto Os dois mandatos do Dante Foi nós que fizemos Viajamos pra esse mundo Pra esse mundão Não tinha nem Mato Grosso Era Mato Grosso lá E você sempre junto Desde o começo da gente Não tô chamando você de velho não Mas desde o começo Sempre dando uma força pro Raça Negra Sempre nos ajudando Dando divulgações No programa dele Sempre, toda vez que a gente vem pra cá A gente tem que participar Não vale É verdade Quando tem alguém na imprensa pra entrevistar Você vai ver o meu amigo vai estar aí Com certeza Não tem como mudar Então é bom falar com você Obrigado pelo carinho Mais uma vez E Luiz Carlos, como é que estão os projetos Agora pra essa reta de final de ano? Como é que está a programação pro seu Réveillon? Como é que estão as coisas andando aí Pra Banda Raça Negra Nessa reta de final de 2022? Nós estamos com um DVD novo Chamado Mundo Canta Raça Negra Nós gravamos há uns 3, 4 meses Lá em Florianópolis Temos um show pra fazer Graças a Deus A agenda até dezembro Tá tranquilo Temos o Réveillon que é em São Paulo Na Avenida Paulista E uma coisa que acho que todo mundo sonha um dia fazer Que é E a gente vai fazer um especial mesmo De Natal Com o Roberto Carlos Na Final de ano O Réveillon vai ter Raça Negra Vai ter Raça Negra com o Roberto Carlos É engraçado que A gente Sempre foi amigo Mas eu já gravei várias músicas dele Mas nunca participei Do Nunca deu tempo Nunca deu tempo De a gente Participar Então vai ao ar dia 23 de dezembro E aí nós começamos o ano Aí paramos No Natal a gente no trabalho E vamos direto pro Réveillon A gente faz na Paulista No dia 31 Né E vai ter várias atações Não é só a gente Vai ter uma Eu não lembro agora Então acho que o projeto é esse E em janeiro já tá tudo vendido Já A gente não tem muito o que fazer Já em fevereiro também Né Que carnaval Você sabe muito bem que Antes do carnaval O Rio de Janeiro Ele ferve Então você tem que Fazer shows Até chegar o dia Até chegar O desfile O carnaval O esquenta O esquenta Então a gente tem que fazer Esquenta aí direto lá Então a gente tá Tá tudo certinho Tudo direitinho E Feliz de estar aqui né No Mato Grosso A gente tá em Cuiabá Faz muito tempo que eu não Não vinha pra cá Então até falei Estou morrendo de saudade De vocês aí A gente faz muito E volta A volta No interior né E volta No interior E em Cuiabá Fazia tempinho já Não por falta de convite Mas Porque não tinha realmente Como vir pra cá Então Deu certo Com Com essa parceria Com o Banco do Brasil Canta Banco do Brasil Então foi muito legal Junto com esses caras maravilhosos Menotti O Léo Que tá aí dando esse espetáculo Então tá muito bom Que bacana Quero te agradecer Uma vez por você atender a gente aí Quero reforçar a nossa amizade O carinho e o respeito Que eu tenho por você Você sabe que eu sou fã de carteirinha Você é meu ídolo Não tem jeito E desejo pra você Sua saúde Que você continue com saúde Sucesso você tem Porque a gente sabe né Luscaro Fazer sucesso é difícil Agora manter como raça negra Durante todo esse tempo Não é pra qualquer um não Tem muitos artistas Que param pelo meio de caminhão Essa negra tem show O ano inteiro Então obrigado Tem algum sonho ainda Você quer rezar na vida ou não? Eu acho que quando O ser humano deixa de sonhar Ele deixa de viver Então você tem que ter sonho Se você não tem nenhum Busca um Pra você ter um objetivo de vida Um objetivo pra você chegar Quem não tem sonho Quem não sonha não vive Você tem que sonhar sempre Eu sonho sempre Quem não sonha não vive Luscaros e banda raça negra Esse aqui é fera Aquele esquema lá Aquele nosso Mandar aquele alôzinho especial Pra Jão de Oliveira Lá do palco É a única coisa Que eu falo pra você Pra fortalecer cada vez mais A nossa visão Se eu chegar aqui Não falar desse programa Eu queria agradecer Meu amigo Isso é muito tempo É muito tempo Se as pessoas soubessem Quanto tempo faz É uma vida né É verdade Quase 30 anos É verdade Mais ou menos Esse aqui é o Luscaro Meu amigo das antigas E banda raça negra Esse aqui é sucesso O sucesso não acontece por acaso Fazer sucesso é difícil Agora manter É pra poucos Pra você Léo Chaves aqui Marcando presença E ele realmente se empolgou Ficou muito feliz Falou realmente Da parceria com o irmão Que traz boas lembranças Não esqueceu realmente Das raízes Tudo começou com o irmão E foi pra cima da galera Cantou o modão Fez de tudo um pouco né Léo Parabéns pra você Pra gente revê-lo novamente Aqui em Cuiabá Bom revê-lo cara Obrigado Pô bicho Ser recebido com esse carinho E com essa energia É foda né A gente se joga literalmente Estabelecemos uma conexão Uma energia muito boa Sempre foi assim E agora sozinho né Primeiro show aberto Que eu faço no Mato Grosso Depois de 4 anos Acho que foi sensacional Foi incrível Uma experiência pra mim Que marcou É verdade Você recentemente Teve visitando o governador Batendo papo Conversando Falando sobre os seus projetos Também né Sim Projeto de educação Exato A gente já atende Campo Novo do Paracis E quem sabe Outras cidades a caminho Com educação socioemocional Formação de líderes Parabéns pra você Por esse projeto Eu me inteirei Realmente vi que é uma coisa Bacana Muito séria E só peço a Deus Papai do céu Que te dê muita saúde né Léo A gente sabe que essa carreira Não é fácil E você vem pra estrada Juntamente com toda a sua equipe E sempre trazendo O seu irmão junto também Porque ele também Tá junto com você Em todos os lugares Eu fico feliz com isso Desenvolvendo o seu trabalho Continuando a fazer o seu trabalho E sendo profissional pra caramba Acho que isso que é importante O importante é tomar O nosso cafezinho antes Comer um bolinho sem glúten Não tem nem uma aguinha ali Tem aguinha Tem suquinho Tem um bolinho sem glúten Aquela aguinha ali eu gosto Agora eu posso E agora tá vendo Rola uma salada Com franguinho grelhado Mas eu prefiro aquela água mineral Do lado esquerdo ali Se puder dar um copinho Aquela também a gente toma Saúde em primeiro lugar É isso aí Parabéns pra você Obrigado Estamos juntos Deixa uma mensagem pra galera Do estado de Mato Grosso Assistindo você agora aqui Fazer sucesso é difícil Manter como você tá mantendo É só pra poucos Que vocês continuem crescendo Eu conheço Mato Grosso Posso falar Porque eu acompanho as cidades A educação O investimento em educação Que vocês continuem Um estado que marca E que faz a diferença No país Mato Grosso é a bola da vez Eu posso dizer isso Porque eu conheço É impressionante O crescimento do estado Do Mato Grosso Parabéns a vocês Muita saúde Felicidade O orgulho em estar aqui Grande Léo Chaves Canta Banco do Brasil Canta com ele Canta com o Banco do Brasil Canta com o Brasil Pra você Tamo junto Canta com o Brasil 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 Obrigado.